O porto de Paranaguá, Dom Pedro II, completa mais um ano de fundação. Reconhecido pelos seus números, o porto também desempenha um trabalho fundamental na gestão ambiental. Um gigante que pode ser visto de longe, que está presente direta e indiretamente nos trilhos, nas rodovias e nas águas. São por estas águas, inclusive, que a movimentação chega e sai para diferentes destinos. Um porto que não é reconhecido somente pelos números que batem mês a mês, mas pela sua gestão ambiental. Afinal, é preciso cuidar do local que está presente. Para isso, são 20 programas permanentes, em que o objetivo é o cuidado com o meio ambiente. Hoje em dia, dentro da diretoria de meio ambiente, essa é uma das principais diretrizes, né? A gente entende que o ambiente não está separado do ser humano. Então, todas as nossas ações ambientais, elas envolvem também a comunidade que está inserida no entorno do porto. Composta por biólogos e engenheiros ambientais, a empresa pública possui um setor voltado somente a este tema. Por ali, a atuação é em três frentes, no físico, biótico e socioeconômico. O resultado, um trabalho que vem sendo reconhecido. Em 2022, o Porto de Paranaguá recebeu o prêmio de alto índice de gestão ambiental. E pelo terceiro ano consecutivo, foi reconhecido nas conferências do clima realizadas pela ONU. A gente entende que as coisas estão atreladas, né? Uma vez que as pressões que o meio ambiente sofre por parte dos seres humanos é para atender as suas necessidades. Se a população está informada, tem oportunidade de geração de renda, educação, saúde, A gente entende que essa pressão no meio ambiente, ela diminui também, né? Ao mesmo tempo que a gente desenvolve na diretoria de meio ambiente do Porto, Essas ações voltadas para a comunidade com foco na permacultura, né? Que é a gente conseguir atender as necessidades, as nossas necessidades de civilização, de construção, de energia, né? Com os meios que a gente tem disponível no ambiente, então, a utilização de materiais naturais. No ano passado, o Porto investiu mais de 20 milhões em ações socioambientais. Um aumento de quase 90% quando comparado a 2018. São ações principalmente para as comunidades locais, Desde a construção de trapichas até o cuidado com os seus quintais. Neste caso, áreas de mangue. O Porto, né? Como vocês sabem, ele é licenciado pelo Ibama, né? O Ibama nos indica e cobra para que sejam executadas uma série de medidas, né? E uma delas, em relação ao mangue, é primeiro o programa de monitoramento, né? Da qualidade de vida desses manguezais. Então, o crescimento das espécies, se está tendo mortalidade, se não está tendo mortalidade. Como que a atividade portuária está ou não está influenciando a qualidade da saúde desses manguezais. Em paralelo a isso, a gente executa também mutirões de limpeza de mangue. São mutirões periódicos, uma articulação também com atores locais, colônia de pescadores e associação de recicláveis. É um trabalho em conjunto com a população. Cada resíduo deste recolhido traz a esperança de um futuro melhor. Conscientização e pertencimento poderiam definir as atividades deste gigante. Uma das áreas é a educação ambiental. Através de 11 projetos, há duas atuações. A educação ambiental com os próprios trabalhadores do Porto e a outra com as comunidades do entorno do Porto. Com estas áreas, o trabalho inicia cedo. Através de palestras, o projeto Porto Escola, por exemplo, já atingiu mais de 12 mil alunos. O impacto, mais que positivo, os números mostram isso. Em 2023, foram mais de 1.300 pessoas beneficiadas. Desde crianças até adultos, trabalhos que por vezes estariam longe destas comunidades. Às vezes, a rede municipal não chega nessas comunidades. Então, a gente fez uma parceria com a universidade para estar desenvolvendo tecnologias de tratamento dos resíduos, das casas, das pessoas, das associações, das escolas, descentralizadas e de baixo custo. É levar também o entendimento da importância destes ecossistemas. Com isso, somente em Antonina, por exemplo, já foram recuperados 190 mil metros quadrados de área florestal. Ações que acontecem nas comunidades e no continente. A gente tem uma média de mais de 400 caminhões por mês que a gente faz esses testes, monitorando como é que está a qualidade do ar que está saindo ali pelo escapamento dos caminhões. E caso constatado alguma anomalia que esteja acima dos limites estabelecidos, a gente vai fazer a orientação para esse caminhoneiro, para que ele proceda com as devidas manutenções no seu veículo. Mas além desse programa de qualidade do ar, a gente também tem programas de monitoramento de qualidade da água, da biota aquática, programas de monitoramento da atividade pesqueira. É o porto mais próximo das comunidades, de quem está na ponta e mostrando o motivo de ser gigante não só na exportação, mas na gestão ambiental. Esses são alguns cuidados para que a gente consiga, de certa forma, garantir que a atividade portuária está se desenvolvendo aqui, gerando receitas e rendimentos para a sociedade, mas sem estar prejudicando o meio ambiente do entorno. Você conferiu, então, mais uma reportagem especial em comemoração, aniversário de 89 anos do porto de Paranaguá. E o tema de hoje, então, uma reportagem falando sobre o porto que se preocupa com o futuro, que se preocupa com o transporte de cargas, mas também tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente.